Boa tarde, Elton. Boa tarde para você que está acompanhando o programa Bronca Livre. Hoje eu estou aqui na sessão da Câmara de Vereadores, onde dois projetos foram rejeitados. Eu vou conversar agora com o presidente da Câmara. Ele não pode votar, a menos que esteja empate, mas você acompanhou essas discussões, Ronildo. Por que esses dois projetos foram vetados? Eles foram desaprovados aqui na sessão? Então, o veto do prefeito no projeto do vereador Pedrinho tinha o parecer jurídico da Câmara e constava que não tinha ilegalidade. Foi para a prefeitura, o prefeito vetou, voltou para a Câmara e a gente revogou esse veto. E sobre o outro veto, infelizmente está chegando vários pedidos de urgência. A gente não tem nem o conhecimento ainda do que se trata legalmente. E aí a gente conversou com os demais companheiros e os companheiros entrou num consenso junto com o jurídico e com a parte técnica da Câmara, que era melhor dar mais uma estudada para aprovar, se estiver legalmente certo, na próxima sessão. Lembrando que um desses projetos seria sobre as fossas sépticas. Isso tem dado muita discussão, até tem uma lei orgânica que proíbe, a partir de tal ano, que se façam essas fossas sépticas embaixo de calçadas. Então, como que fica essa situação, Ronil? Então, essa situação, todos sabem que essas fossas aí são de muitos anos atrás, não eram fiscalizadas. Mas o vereador Pedrinho correu atrás da legalidade, qual que poderia ser mantida até o fim da obra, qual que não poderia ser mantida. E chegou dentro de uma legalidade, dentro de um parecer jurídico, que era legal o projeto e que vai evitar de pessoas gastarem antes que termine o projeto. Até no Cristo Rei, ali no comércio do Cristo Rei, teve gente que furou fossas dentro do comércio, é muito constrangedor. Mas tem umas que não tem como evitar, mas tem outras que não tem a necessidade de fazer, tem como fazer o projeto e aguardar para tirar essas fossas quando o projeto estiver executado. E algo que nós percebemos aqui, Ronil do Macedo, é um atrito entre o poder legislativo e o executivo. Qual o motivo, assim, desse desgaste? Então, não há atrito, o que há são ideias diferentes. O que há, ultimamente, é que alguns projetos chegam pedidos de urgência e que a parte técnica e a parte jurídica vê algumas situações que têm que ser melhor estudadas. Mas, infelizmente, não está sendo de bom agrado do executivo e, às vezes, eles estão tentando, meio na marra, meio que ou aprova, ou não é aliado, ou não é parceiro. E não existe isso. A gente quer o melhor para o nosso município, independente. Se for o melhor, a gente vai estar junto. Se não tiver condições, a gente não vai aprovar, a gente vai estudar melhor o projeto e que seja bom para o nosso município, para não acontecer o que aconteceu há pouco tempo atrás, anos recentes aí, de prefeitos, secretários, vice-prefeitos, vereadores, tudo para a cadeia. Como que está esse diálogo entre os vereadores e os secretários aqui do município? A maioria dos secretários não há diálogo, né? Por quê? Porque quando já vai assumir, segundo, ultimamente, eu nem participo, porque a gente fica sabendo por jornais, pelas redes sociais, que o prefeito trocou um e já colocou outro. Mas o segundo comentário é que o discurso do prefeito é que não precisa de ouvir a Câmara, a Câmara é só para aprovar o projeto e não serve para muita coisa. E essa nunca foi a ideia do Legislativo. A ideia do Legislativo é um poder, o Executivo é outro poder, a gente achar o melhor caminho para o município e trabalhar junto. Agora, dessa forma, fica muito difícil você falar que você tem uma parceria com o Executivo, sendo que a gente fica sabendo das coisas só a hora que chega aqui. Você falou, durante suas considerações finais, que o prefeito seria um ditador. O que seria isso? O ditador é que se você não fazer da forma que ele quer, você já se torna um cara que não serve para se aproximar dele. Que aí ele separa o bem do mal, o joio do trigo. E se você não compartilhar com as reivindicações deles, do Executivo, você já é um cara do mal e você já é afastado do grupo deles, porque você não aprovou o que é de vontade deles. Então, eu considero isso como um ditador. Então, essas foram as informações. Conversei aqui com o presidente da Câmara de Vereadores, João Nildo Macedo, que esclareceu essa situação dos dois projetos que foram rejeitados e também essa relação entre a Câmara de Vereadores e os secretários e o prefeito aqui do município de Vilhena. Com imagem de Anderson Ferreira e Joel Jonas para o jornalismo da TV Alamã da Vilhena. Com imagem de Anderson Ferreira e Joel Jonas para o jornalismo da TV Alamã da Vilhena. Obrigado.